E pra começar, eu quero trazer o valor fundamental dessa manhã pra vocês, quando as pessoas perguntarem sobre o que a gente aprendeu hoje, sobre o que Deus falou hoje, eu quero que você lembre disso, a consciência que você tem sobre a sua identidade no dia de hoje define totalmente o futuro que você vai desfrutar amanhã. Então, eu vou repetir, a consciência que você tem sobre a sua identidade hoje, define totalmente o futuro que você desfrutará amanhã. Então é tão importante que você tenha a consciência da identidade que você realmente exerce e tem, pra que o futuro que você tanto pede a Deus, pra que o futuro que você tanto ora a Deus, pra que o futuro que você tanto idealiza, seja aquele futuro que você espera ou que seja aquele futuro que você realmente vai desfrutar de uma vida justa. só que isso está totalmente ligado à consciência que você tem sobre a sua identidade. E pra gente entender um pouquinho hoje, eu quero contar uma historinha pra vocês. E a historinha, essa historinha é de uma professora que pede pros seus alunos, pra eles fazerem uma redação sobre a história das suas vidas. E aí eles têm 30 minutos pra fazer essa redação, e chegado ali, os 25 minutos, se levanta o menino lá de trás com o papel amassado e rabiscado, e ele vem lá de trás com esse papel, e ele joga esse papel no lixo. E aí essa professora fala assim, ué, como assim, você jogou a tua redação fora? E aí o menino muito encorajado, não, eu preciso de um papel novo, porque eu tenho que escrever a redação de novo. E aí esse menino fala, porque a minha vida, na verdade, ela não é tão boa assim, tão intrigante assim, pra que eu precise escrever uma redação. Então, os meus pais se separaram, a gente já não sai mais nos fins de semana como a gente saía, a gente já não almoça junto, a gente já vive uma situação financeira muito escassa, muito difícil, e eu já não tenho muito do que escrever. E é por isso que eu joguei a minha redação fora. Mas eu preciso de uma folha nova. E a professora, depois de ouvir tudo isso, ela para, e ela fala assim, então tá, então toma uma folha nova. E aí ao olhar no relógio, ela fala, mas faltam apenas cinco minutos, como que você vai escrever a tua redação em cinco minutos? E ele fala assim, eu só preciso de cinco minutos pra reescrever a história da minha vida. E talvez você só precise de cinco minutos dentro dessa sala hoje pra reescrever tudo. Eu precisei de cinco minutos da minha vida, com Jesus, pra reescrever tudo. Tudo. E grande parte das más decisões que as pessoas tomam, é por medo do futuro. Grande parte das decisões que você toma por ansiedade. A gente foi ontem, eu fui com a minha esposa antes de assistir o filme Divertidamente 2, não vou dar spoiler, calma, tá tudo bem. E uma das coisas que ficou claro pra mim é que essa consciência de futuro, de viver no futuro, preocupado com o futuro, te deixa inseguro e te faz tomar decisões totalmente erradas na sua vida. Por quê? Porque olhar pro futuro e viver no futuro te dá medo, te dá frustração. Mas a questão é que você entender quem você é em Cristo, te liberta pra um futuro maravilhoso. Que nos faz tomar as melhores decisões da nossa vida. E pra gente entender um pouquinho dessa dinâmica, eu quero abrir lá em Mateus 4, se você tiver sua Bíblia, abra. Se você não tiver, tudo bem, a gente vai colocar no telão. Mateus 4, do 1 ao 4. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, ele teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se tornem pães. Então Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Feche seus olhos se for morar. Obrigado Jesus por essa manhã. Obrigado Pai, porque nessa manhã nós temos a certeza de que as Suas palavras sobre nós são mais importantes do que o futuro e o planejamento que nós temos. Obrigado Pai, porque nessa manhã, Pai, nós nos apegamos do medo e da insegurança. Obrigado Pai, porque hoje Pai, nós estamos aqui confiantes de que o Senhor tem a resposta para as nossas vidas. Obrigado porque nós estamos aqui nessa manhã com a certeza de que nós somos justos e os justos vivem pela fé. Amém, amém. Muitos conhecem essa história, e essa história fala um pouquinho sobre quando Jesus é guiado pelo Espírito Santo para o deserto, com 30 anos, e lá ele fica 40 dias, e depois desses 40 dias de jejum, sem comer, sem beber, ele tem fome, a Bíblia diz que ele tem fome. E nesse momento, diz que, em que momento que ele tem fome, Satanás se aproxima dele e começa a fazer algumas indagações, algumas perguntas. E uma das perguntas que o inimigo começa a fazer é que ali no versículo 3 e 4, o tentador se aproxima de Jesus e diz, se você é o Filho de Deus, se você realmente é o Filho de Deus, ordene que essas pedras se tornem pães, porque é o que você precisa hoje. Mas Jesus diz, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que provém da boca de Deus. Tem outras tentações, mais pra frente, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês nesse momento, é o quanto o diabo estava preocupado com a identidade de Jesus. E aí o diabo estava preocupado em afastar Jesus da sua identidade, e fazer o Jesus olhar e focar na sua necessidade. Então, se você é o Filho de Deus, será que é mesmo? Então a tua identidade se afasta, pra quê? Pra olhar pra necessidade. Torne essas pedras em pães, porque é o que você precisa agora. Mas a questão é, lembre-se, o inimigo sempre vai te tentar a olhar para as suas necessidades do que para aquilo que Deus disse sobre a sua identidade. O inimigo sempre vai olhar pra você e dizer, então, será que você é amado mesmo? Ó, você tá aqui no teu quarto, lá no culto é muito legal, mas você tá aqui no teu quarto e você tá com medo, você tá inseguro, você tá com ansiedade, você tá injustamente sofrendo, você não tem dinheiro, você não tem um emprego. E o diabo tá assim, ó, então, se Deus não resolver esse teu problema, talvez você não seja tudo aquilo que Deus disse que você é. Talvez se você não sair dessa situação, talvez a sua identidade não seja bem essa aí. Porque no fim das contas o diabo quer que você olhe pra sua necessidade. Porque é a única coisa que no fim ele pode fazer. Depois da cruz o diabo só tem um poder, mentir. Porque tudo foi resolvido. E o único trabalho dele é olhar pro próprio Cristo e dizer assim, ei, você tá com fome? Então, se você é mesmo filho de Deus, faz essa pedra se tornar em pães. Jesus é claro em dizer, e quem disse que eu vivo pelas minhas necessidades? Quem disse que a minha identidade tá firmada naquilo que eu posso fazer? Quem disse que a minha identidade, o próprio Cristo teve fome? Será que Jesus tem senso de falta de identidade pra ter medo em alguém escrever que ele teve fome? É, mas ele não era o Cristo? Teve fome? Ele não era o Cristo? Ele não morreu? A identidade dele é muito clara, é muito verdadeira, é muito afirmada na verdade. É por isso que ele não tem medo em dizer, eu tive fome. Porque isso não define quem ele é. E se hoje alguma coisa tem definido quem você é, relacionado a sua identidade, você não encontrou a sua identidade em Cristo. Porque o medo e a insegurança não podem digitar a verdade sobre a sua vida. Mas a verdade. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que provém da boca de Deus. Certo? E eu cheguei a conclusão de que existem dois tipos de pessoa. Dois tipos de pessoa. Primeiro, existe aquele tipo de pessoa que vive 100% focado nas suas necessidades e naquilo que não consegue fazer. Ou naquilo que acha que consegue fazer. E esse homem, ele vive frustrado. Por quê? Porque o que a Bíblia diz aqui? Que nem só de pão vive o homem. Então esse homem que vive pelas suas necessidades, o que ele faz? Ele vai lá, ele planta, ele espera o tempo de colher. E talvez ele colha, porque no fim das contas, tudo vai depender do clima. Vai depender da situação. Vai depender da época. Vai depender do ano. Só que é uma frustração sempre. Porque você planta e você fica naquela. Eu preciso colher isso que eu preciso. Sabe? Eu preciso colher disso que eu plantei. Eu preciso viver baseado naquilo que eu sou capaz de fazer. Mas eu fui lá e preguei e não deu nada. Pô, mas eu fui lá e cantei e não deu em nada. Pô, mas eu fui lá e trabalhei e não tenho nada. E esse cara, ele vive essa vida muito cansado. Porque viver pelas suas necessidades só mostra o quanto você não tem. Viver buscando aquilo que você não tem, mostra o quanto você não tem. E além de tudo, mostra o quanto você não sabe quem você é. É por isso que o seu futuro não depende daquilo que você é capaz de fazer. Mas a sua consciência da identidade que você tem. E enquanto você não chegar à consciência verdadeira daquilo que você é em Cristo Jesus. Você nunca vai desfrutar da verdadeira vida que Ele tem pra você. Porque não é o que você faz que alcança aquilo que Ele tem. Mas é o que Ele fez. O que faz a gente alcançar a liberdade do pecado. A santidade, a justiça. A vida justa, em riqueza e prosperidade. Não é o que a gente faz. Mas é a consciência de entender que aquilo que Ele fez. É suficientemente capaz de me dar de graça todas as coisas. E por que ainda que a gente tem essa consciência de viver pela necessidade? Por que ainda a gente lê a Bíblia com essa consciência de eu preciso melhorar? Ou eu preciso de um trabalho? Ou eu preciso de um marido? Ou eu preciso... Entenda. O que a gente acabou de ver aqui foi um homem que não comprou uma mulher. Ele não conseguiu uma mulher. Ele entendeu primeiro quem ele era. E esse lugar de justiça, onde ele está, faz com que essa mulher olhe e fale, é esse cara que eu quero. Entende? Essa é a consciência da verdade. Essa pessoa que vive pelo pão da terra, a identidade dela está fundamentada naquilo que lhe acontece. Suas experiências e seus resultados são a sua maior motivação. Mas isso acaba sendo vazio. Acaba sendo desapontador. Por quê? Porque nós somos limitados, certo? Dentro da nossa consciência, no fazer, a gente é limitado. É por isso que a gente não tem uma pessoa fazendo tudo o que vocês estão vendo aqui. A gente tem várias. Porque senão eu faria tudo, certo? Não. Porque a gente no fazer é limitado. Mas a consciência do ser, a gente é ilimitado em Cristo. Por quê? Porque eu achava que eu não era capaz de fazer um trilhão de coisas. Mas quando eu chego aqui, quando eu entendo a minha identidade em Cristo Jesus, eu me vejo capaz de curar, trazer esperança, de curar a pessoa enferma. Com a consciência de que agora eu não sou mais o que eu fui, ou o que eu posso ser no futuro. Mas o que eu já sou hoje. Porque Ele diz que eu sou o que eu sou. Porque não sou eu que diz que eu sou o que eu sou. E dando um spoiler do versículo final dessa mensagem, é Jeremias 29. Porque sou eu quem conheço os planos que tenho pra vocês, diz o Senhor. Esse texto, Jeremias, é um dos profetas. Antes da gente estar aqui nessa manhã, no dia de hoje, no século XXI, Jeremias escreveu muitos anos antes da vinda de Cristo Jesus, dizendo, eu conheço os planos que tenho pra você. Será que você ainda não entendeu? Que os planos que você tanto tem feito, ou imaginado, ou sonhado, eu tenho pra você? Eu já planejei pra você. Por que que ainda você acha que é a quebra de um contrato? Por que que você acha que ainda é uma quebra de uma aliança? Por que que você acha que ainda é uma doença? Pode quebrar os planos que eu tenho pra você. Você entende que a partir de hoje, essa confiança que você está começando a sentir dentro de você? Sabe essa confiança que você está sentindo agora, enquanto eu falo? Sabe essa certeza que você está tendo agora, pra olhar pro inimigo e a condenação e falar, cara, esse cara tá falando, eu acredito nisso aí. Sabe isso? É aí que você tem que firmar a sua identidade. Uma identidade firmada na verdade, passa o tempo, vive tudo que tem que viver, com a certeza de que a herança já recebeu. Os heróis da fé em Hebreus 11, deixam claro isso. E eu vou ir rápido, porque eu tenho pouco tempo. Mas já tá claro. Tá um pouco claro, certo? Que ou eu escolho ser aquele que vive pelo que o pão da terra pode me dar, pelo que o pó da terra pode me dar, pelo que o pão pode me dar, ou eu vivo baseado naquilo que Deus diz que eu sou. E a pergunta, quem aqui, quer ser igual ao Elon Musk, ou igual a Jesus? Assim, ó, com todo respeito a quem quer ser igual ao Elon Musk, eu quero ser igual a Jesus. Não só no meu cabelo, aqui no meu jeitinho. Mas na verdade, fincado na verdade, Jesus, o próprio Deus que criou os céus, a terra, tá diante do diabo. E o diabo tá tipo assim, não, esse cara vai cair na minha. Ele vai pular daí, porque os anjos de Deus vão segurar ele. Não, ele vai se dobrar diante de mim, eu vou dar tudo o que ele precisa, que é os reinos do mundo. E Jesus, quem diz que eu preciso do que você pode me dar? Quem diz que a minha identidade é tão fraca, a ponto de me vender por isso que você pode me dar? Quantas vezes se sentiu vendido? Quantas vezes se sentiu que tava vendendo tudo que você era por um pequeno império? E é como aquela história da mulher samaritana, em João 4. Se tem a sua Bíblia, abra ela, por favor. Versículo 1 ao 14. Quando Jesus ficou sabendo que os fariseus ouviram falar que ele estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse mais os seus discípulos, saiu da Judéia e voltou novamente para a Galiléia. No entanto, era necessário que ele passasse por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, tinha dado a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço, e isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse, dê um pouco de água. Me dê um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ela perguntou, isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus, e quem está pedindo água, você lhe teria pedido, e ele daria a água da vida. A mulher disse, o Senhor não tem como tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu nunca mais... Talvez essa é a tua pergunta hoje. Talvez esse é o teu desejo hoje para Jesus. Senhor, me dê dessa água para que eu nunca mais tenha sede, e nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu. Jesus lhe disse, você falou corretamente ao dizer que não tem marido. O fato é que você já teve cinco maridos. E o homem com que agora você vive, não é o seu marido. Então, provavelmente ela tinha tido cinco divórcios, e estava com um cara casado, ou um cara que não era o marido dela. O que acabou de dizer é verdade. A mulher disse, Senhor, vejo que tu és profeta. Os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, não está chegando a hora, ela já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito, em verdade. O que aconteceu aqui? Jesus estava cansado da viagem, e ele chega num poço, e uma mulher se aproxima dele, essa mulher que a gente agora sabe, não sabia até então, mas agora a gente sabe que ela teve cinco maridos, e provavelmente estava com um cara que não era o marido dela. e Jesus senta ao lado dela e pede água. E ela diz, tá, como assim, você é homem, judeu, pede água para mim. E ele diz, se você soubesse quem está te pedindo água, você teria me pedido água. E a gente fica sempre nessa contradição, na nossa própria vida, em, eu dou água para Jesus, ou ele me dá água? Eu tiro água para ele, ou ele tira água para mim? Eu tenho que fazer alguma coisa por Jesus, ou ele tem que fazer por mim? Quem pode mais, dá mais. Quem pode menos, recebe. Quem pode mais? E por que que ainda você acha que você tem muito a oferecer para Jesus, e está falhando em dar alguma coisa? É sobre receber a água que ele pode te dar, porque não é uma água de tirar do poço, é uma água que vem do seu interior. Não é uma água que você vai beber aqui, e vai, nossa, daqui a pouco minha garganta está ruim de novo. E assim como essa mulher, que precisa voltar dia após dia para buscar água, nesse poço, e mesmo assim não se sentir completa e saciada, aqueles que não firmaram sua identidade em Jesus Cristo, vivem. Aquele homem que vive do pão da terra, e do que a terra pode dar, do que o poço pode oferecer, ele vive com essa consciência, eu vou, pego a água, volto. Vou, pego a água, volto. E o que que ela diz? Ela diz, por favor, me dê dessa água, para que eu não precise mais voltar aqui, todos os dias. A consciência de necessidade, faz com que você trabalhe mais. A busca por necessidade, a falta de consciência, na verdade do Evangelho, e na identidade de Cristo, a partir da cruz, te faz viver uma vida cansativa, onde você é frustrado, por não saber mais o que fazer, porque você já está cansado, de fazer o que você nem sabia, que você deveria ter feito. Eu fui e preguei, não deu boa. Ah, eu fui e fiz, não deu certo. Eu fui e cantei, já faz 10 mil anos, que eu estou cantando, e não está dando certo. E eu vou na igreja, e eu volto, e não dá nada, se resolve. Porque eu estou cansado, de ser um necessitado. Mas necessitado, é aquele que tem, ou não tem água. Porque ela falou, o poço foi dado aos samaritanos, e por que é a samaritana, que tinha necessidade? Aquele que tem, não necessariamente está completo. Mas aquele que é consciente, de quem é, é completo. Ela sabia, que ela podia voltar, todo dia ali. Mas Jesus, nunca mais voltou, naquele poço. E acima disso ainda, Ele deu uma promessa. Esse poço, não será mais necessário. Esse templo, não será mais necessário. Porque agora, a partir de mim, vocês me adorarão, por aquilo que vocês são em mim. Espírito, e verdade. Aqueles que vivem, com as suas identidades, baseadas na necessidade, não tem consciência, do espírito, e nem da verdade, que habita em si. Por isso que sofrem, e vivem uma vida dolorosa. Porque qualquer coisa, define quem você é. Até um cara, chegar para você, e falar assim, então, você teve cinco maridos, e agora, você está com um cara, que não é teu marido. Você fala assim, nossa, então eu sou um, sabe, eu sou um nada. Mas a identidade, em Cristo Jesus, te dá a consciência, de quem não importa. Tudo se faz novo. Tudo se faz novo. Talvez você aqui, se enxergue nessa situação. Quantos aqui, se enxergam nessa situação? Necessitado, cansado, sofrendo por uma coisa, que você já construiu demais, e toda vez ela cai. Cansado de fazer, e não sentir o resultado, daquilo que você faz. Mas eu quero dizer, que existe uma boa nova. Em nove minutos, eu vou falar essa boa nova. Jesus diz duas coisas, fundamentais, para esses dois tipos de pessoa. A primeira coisa, é que aqueles que tem a identidade, firmada em Cristo, não vivem apenas, do que eles precisam, de suas necessidades, mas de toda palavra, que vem da boca de Deus. Eles não construíram, a sua identidade, no que podem produzir, nos resultados positivos, ou negativos, nas experiências, nas memórias. Nos casamentos que perdeu, ou no casamento que não tem. Nas experiências que sofreu, na dor, no sofrimento, na angústia, na necessidade, na falta. Mas agora, sabem, que são aquilo que Deus diz, e isso é o suficiente. Significa que nada mais, pode definir, quem você é, se não aquilo que Deus diz, ao seu respeito. Então se você lá, está viciado em pornografia, há dez anos, e você acha, que você é esse cara, promíscuo, estragado, que veio com algum problema, cansado, de pegar água no poço, Jesus vem, e afirma a sua identidade, naquilo que Ele diz, que você é. Um homem justo, liberto, e isso te faz, não precisar mais aquilo, porque não tem nada a ver mais comigo, eu não preciso mais, quem diz que isso é uma necessidade? Quem diz que eu vivo por ela? Quem diz que eu preciso de alguma coisa? Porque eu sou completo, na minha identidade em Cristo. E essas pessoas, elas escolheram se apegar, na verdade. Onde queremos firmar nossa identidade? Nosso futuro depende disso, o teu futuro depende disso, aonde está a tua identidade? Onde você está reafirmando a sua identidade? Como que você vai reescrever essa história em cinco minutos? Aqueles que vivem pela fé, não são mais paralisados por aquilo que precisam, mas são impulsionados por aquilo que eles creem. E eu declaro que a partir de hoje, você não vai ser mais travado, por aquilo que você acha que precisa, para ser aquilo que você acha que Deus quer que você seja. Mas a partir de hoje, você vai encontrar aquilo que você precisa, na identidade que Ele já disse que você é. A segunda coisa que Jesus nos diz, sobre aqueles que creem nele, que não vivem mais segundo o que o pão da terra pode oferecer, mas as palavras que vêm da boca de Deus, é que do seu interior, fluiria rios de águas vivas, para a eternidade. Todo fruto que você pode produzir, não vem das suas mãos, mas vem do seu interior. Porque os frutos que vêm das suas mãos, são pão que alimenta, por pouco tempo. Mas os frutos que vêm do seu interior, direto da sua identidade em Cristo, são frutos que rendem para a eternidade. Isso significa que aquilo que fazemos e somos, pode e deve saciar a sede das pessoas à nossa volta. Que nossa identidade em Jesus é completa, e que as necessidades já não definem a nossa vida. E ao compreender a sua identidade em Cristo, você é tomado da consciência de que o seu futuro é um presente para as pessoas à sua volta. Sabe por quê? Porque só compartilha aquele que sabe que não vai faltar. Se você tem mil camisetas, você dá ali, nem vai sentir. Aí você fica naquela, não, quando eu tiver um milhão aí eu vou doar. Quando eu tiver uma voz muito boa, eu vou lá e faço o que tem que fazer. Mas quem disse, que é na sua necessidade que você tem que compartilhar, é na sua, na sua consciência de abundância, na verdade. Só que só tem consciência de abundância, aquele que sabe que aquilo que ele tem, não define quem ele é. Mas aquilo que eu sou. João 14, 12, diz que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado, e fará coisas ainda maiores. A sua identidade está firmada na sua necessidade, ou na fé em Cristo Jesus? Firmada no pão da terra, ou na eternidade? No que Deus diz a seu respeito, ou no que você tem visto sobre você há tanto tempo? E a pergunta que eu faço para vocês hoje é, quantas vezes Abraão orou para ser o pai de multidões? Quantas vezes Moisés orou para libertar o povo do Egito? Quantas vezes Maria orou para que o Filho de Deus nascesse do ventre dela? Quantas vezes Mateus, cobrando os impostos, orou para que Jesus o escolhesse? A pergunta é, quantas vezes? Sabe qual que é a resposta para essa pergunta? Eles nunca oraram, Abraão não corou para isso, Moisés não corou para isso, sabe qual que é a resposta de Deus? É que o plano dele, sempre é se revelar o seu amor através dos seus filhos, a prova é que toda a vida maravilhosa e o futuro extraordinário que Moisés, Abraão, Maria viveram, era fruto de um sonho de Deus para a vida deles, não uma consciência limitada de que o futuro tinha que ser daquele jeito, ou que o presente era aquilo que estava aparecendo, mas era a identidade de Deus olhar para Abraão e dizer, você é Abraão e você é um pai de multidões, você é Maria, você é a Graciada, você é Pedro, e sobre essa pedra edifica a igreja, a consciência da identidade que Cristo pode gerar em nós, tem a certeza de um futuro maravilhoso em que nós não temos falta mais de nada, e é por isso que Ele acaba nas pessoas, o futuro que Deus tem para você é um presente às pessoas à sua volta, quando vivemos como esse homem que busca o pão da terra e essa mulher que busca água no poço, nossa vida se resume a escassez, mas quando vivemos sobre a graça de Deus, vivemos na abundância, quando somos guiados pela escassez, somos guiados pelo orgulho, porque temos medo de faltar, temos medo que alguma coisa vai faltar, mas quando guiados pela graça de Deus, vivemos pelo serviço agora, e isso nos dá um propósito, talvez o sentido de vida que você tanto tem buscado, está em você compartilhar o que você tem com os outros, e não do que falta para você, é diante disso que você encontra o futuro e o propósito que você sempre procurou, entender que em Cristo você é tudo que você tem e é útil para as pessoas, e um dia você era como uma mulher ferida em busca de água, mas agora você é alguém curado, com rios de águas vivas fluindo do seu interior, e hoje você tem uma escolha, decida nesses últimos cinco minutos da sua vida reescrever a história com base naquilo que Deus disse, porque o futuro que Ele tem para você é maravilhoso, por favor, Tami, veja esse vídeo aqui com muita calma, não precisa passar só um pouquinho que eu vou falar porque eu tenho pouco tempo, virem a cabecinha aí de lado, esse aqui é o Bobo, o Bobo é um menino, um órfão da África do Sul, que em outubro do ano passado eu e a minha esposa fomos para lá, e a gente ficou um mês lá no orfanato, e nesse dia em que eu estava tocando com o Bobo, enquanto Ele tocava eu olhei para a janela à minha frente que estava aberta e eu vi um campo verde e nesse momento o Espírito Santo falou para mim assim Ele só precisa de uma oportunidade para afirmar a identidade dEle no lugar certo porque Ele foi pego com três anos e mora há 14 anos dentro de um orfanato e nesse momento eu com 26 anos falei, cara, o que eu posso fazer por Ele? Sabe, eu precisava de 20 mil reais assim do nada mas eu tinha certeza de que Ele precisava de uma palavra para que a identidade e o futuro dEle mudasse totalmente e conversando com alguns amigos nós chegamos à conclusão que Ele precisava fazer um colégio aqui no Brasil muitos de vocês que estão aqui vivenciaram essa experiência no colégio e a gente simplesmente fez todo o trabalho foi atrás gente para doar gente não sei o que conseguimos no fim das contas o dinheiro para o colégio e o dinheiro das passagens dele o Bobo está finalizando esse mês o último mês dele no colégio e ele tem vivido coisas extraordinárias alguns amigos nossos que estão vivendo lá com ele disseram que essas últimas semanas ele tem chorado muito porque ele vai voltar mas eu tenho certeza que alguma coisa mudou sabe por quê? porque eu estou aqui hoje tudo mudou na minha vida quando eu ouvi essa palavra porque sou eu quem conhece os planos que tenho para vocês um dia eu achei que eu não era capaz que eu não tinha nada das minhas mãos para oferecer um dia eu achei que eu ia ficar a vida inteira dentro de um quarto escuro não crendo mais no futuro que eu podia ter mas diante dessa verdade eu firmei minha identidade na verdade do evangelho quando ele disse para mim que me amava e que não era aquilo que aconteceu comigo mas eu era muito mais hoje eu posso subir aqui com a certeza de ter a certeza de que tudo que eu estou falando é verdade porque aconteceu comigo e que eu vejo acontecer com outras pessoas a foto por favor Tami e essa semana passada o bobo me manda uma mensagem eu estava numa aula de batismo e eu decidi me batizar e eu fui lá eu fui lá com ele e eu vi quanto Deus pode simples é uma coisa simples como Deus pode mudar a sua identidade ou melhor não que ele pode mudar mas ele já mudou a questão é você quer essa identidade? a questão é você quer largar a necessidade o medo a injustiça para viver a identidade que ele tem para você? porque já está tudo certo e agora eu quero pedir que você fique de pé quero que você faça uma oração comigo obrigado Jesus feche seus olhos coloque sua mão no seu coração e declare comigo essas palavras que vão mudar hoje a esteira onde a sua identidade está firmada Jesus eu declaro a partir de hoje me entregar e desfrutar de uma vida leve em ti confiando que tudo o que eu preciso está em conhecer quem tu és eu creio que eu sou quem o meu Pai Celestial diz que eu sou eu sou quem o meu Pai Celestial diz que eu sou e que as minhas necessidades não são maiores que o meu Deus eu reescrevo a minha história hoje a partir do seu amor por mim e tudo 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 na minha vida tudo tudo se faz novo amém Deus abençoe Deus abençoe Obrigado.